Doutor Vimpolho Ô Sledi, de quem é essa bicicleta laranja daquele banco parada aí na garagem da empresa, hein? É, é minha, doutor Vimpolho. Eu aluguei faz uns três dias. Alugou? Como assim, meu? É, aluguei. Foi num daqueles postos, passei o cartão e peguei uma. Sledi, como cê é burra, meu! Essas bicicletas tem que alugar e devolver uma hora depois, meu! Não é pra ficar vários dias com a bicicleta? Ué, mas eu pensei que... Sledi, como cê é sem noção, meu? Cê vai ter que pagar uma fortuna de aluguel a hora que cê devolver essa bicicleta, meu! É, sério? Lógico, né, Sledi? Ai, meu Deus! Então posso ir agora devolver, doutor Vimpolho? Não, agora não, né, Sledi? Espera a hora do almoço e cê vai lá e devolve. Mas doutor Vimpolho... Não é, Sledi? Perdido por um, perdido por mil, meu! Espera a hora do almoço e devolve, vai! E aí, Sledi? Devolveu a bicicleta? É, devolvi! E quanto foi que eles te cobraram? É, mil e novecentos reais! Ai, ai, se foda, né, Sledi? Ai, será que a gerente do banco vai ficar brava comigo? Brava por quê, meu? Cê tá dando dinheiro pro banco! Ah, é? Com certeza, meu! Aliás, depois dessa, cê deveria ser promovida pra cliente VIP, né? Hum, VIP? É, meu! Very idiot person! Vai, Sledi! Sai da minha sala, vai! Doutor Vimpolho... Tchau, tchau! Amém.